Ai, começou? Peraí, gente, chegou a atualização do TSRP, vamos lá, chegou a atualização do TSRP, vou instalar, tá atualizando, tá atualizando, vamos esperar, eita. Meu Deus, vamos esperar, gente, eu tô fazendo isso aqui pra vocês não acharem que eu tô baixando o modo teste, tá. Aqui, ó, tá quase, 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 tá quase. Aí, foi. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Vamos ver. Espera que essa atualização seja boa. Aí, eu falo que fica aqui no Marcelino. Bora ver. Eita, pega. Antigo. Peraí, peraí. Olha o novo botãozinho. O novo demônio de Tess. É o novo demônio de Tess. Ele aqui, olha. Olha que bom. Vem o novo botãozinho. O novo botãozinho. Tá, vem o novo botãozinho. Também. Olha o novo botãozinho. Tudo me deu. Tá. Meu Deus. Não, mano. Agora eu quero ver esse daqui, ó. Eu não sei, mano. Vou usar isso porque, né? É a atualização do jogo. Bora ver. Pistão. Que bosta é essa, cara? O que acabou de acontecer, cara? Então, bora colocar isso aqui. Eu vim aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. Ó. Olha. Bora colocar alguém. Vai, 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 vai. E... Tá bem que negócio forte, mano. Bora. Oxi. Oxi. Olha isso aqui. Novo botãozinho. Outro novo botãozinho aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Na posição vertical. Oxi. Ele caiu. Ele caiu, mano. Ele caiu. Legal. Ele caiu, mano. Então, tome. Morra. Meu Deus. Ó, mano. Eu não gostei desse novo botãozinho, mano. Eu gostei. Peraí. O que acontece aqui? Nossa, pega. E eu não vou sair, não. Não ligou pro barulho de fundo, não, tá? Olha isso. Que top, mano. Tá. Pega. Morra. Morra. Morra, 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 morra. Não, uma coisa. Mano, quebra esse carro. Eu quero ver que ele quebra carro. Bora ver. Isso quebra carro. Como que isso aqui vai quebrar, mano? O carro é mó forte. Não, velho. Gostei dessa atualização. Muito top. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Ó, também veio outro. Agora eu fui ver. Ativador mono. Outro, mano. Oxe. Tá, gente. Não, liga pro barulho de fundo, não, tá, gente? Bora ver. Tá, beleza. Mano, esse aqui que eu não entendi, cara. What the fuck? Ah, esse aqui vai mais lerdo. Entendi. Esse aqui vai mais lerdo, ó. Bosta, velho. Morra. Morra teu bostinho. Morreu. Tá, vamos... Vamos ver agora. Vamos ver de novo, mano. Eu adorei isso, mano. E esse pente, cara? E esse pente que nós não vimos? Bora ver esse pente, gente. Bora ver que esse pente é alguma coisa. Eu acho que é espinho, mano. Vê. Bora ver. Ui. Bosta é essa, mano. Mano, eu quero saber que porcaria é essa, cara. Pera aí. Pera aí. Arrancou teu pé, mas não tem problema. Porra. Eu acho que é pra ficar assim, igual uma mola. Igual uma mola. Tome, 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 tome. É, uma bosta. Não, mano. Agora eu quero testar assim, ó. Agora eu quero testar assim. Bora ver. É assim. What the fuck, mano? Oxe, mudou a textura do copo? Ó, mudou a textura, mano. Mudou a textura do... Do... Do vrido, né? Mudou a textura. Difícil, mano. Também mudou do... Do... Do negócio. Dotar madeira também mudou a textura. Mano, muito top, cara. Coloca ele. Não, não tem que escapar. Vocês vão morrer. Eu falei. Escapou e talvez eu vai morrer. Vai. Ah, mano. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero que isso aqui exploda. Exploda. Que bosta. Tá, eu gostei dessa atualização. Mudou várias coisas. Mudou várias coisas. E tchau.